Olá, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e neste vídeo eu vou resolver a 12ª questão do vestibular IMI 2013. É importante que você saiba que esse vídeo foi projetado para ser assistido em HD e em tela cheia. Vamos ao enunciado da questão. Considere uma haste AB de comprimento 10 metros. Seja um ponto P localizado nesta haste a 7 metros da extremidade A. A posição inicial desta haste é horizontal, sobre o semieixo X positivo, com a extremidade A localizada na origem do plano cartesiano. A haste se desloca de forma que a extremidade A percorra o eixo Y no sentido positivo e a extremidade B percorra o eixo X no sentido negativo, até que a extremidade B esteja sobre a origem do plano cartesiano. A equação do lugar geométrico no primeiro quadrante, traçado pelo ponto P ao ocorrer o deslocamento descrito, é... Aí você tem as equações. Considere a figura. Nesta figura, nós representamos um instante qualquer do deslocamento da haste. A haste tem um comprimento de 10 metros. O ponto P está a uma distância de 7 metros da extremidade A, o que faz com que ele esteja a uma distância de 3 metros da extremidade B. O ponto P possui coordenadas genéricas X e Y. Observe que podemos obter a ordenada genérica de A através da aplicação do Teorema de Pitágoras no triângulo de vértices A, P e 0Y. Observe o triângulo A, P, 0Y. É esse ponto aqui, o 0Y. Ele é um triângulo retângulo. Ele tem a hipotenusa medindo 7. Ele tem um cateto aqui, medindo X. Se a hipotenusa mede 7 e um dos seus catetos mede X, o outro cateto mede raiz de 49 menos o quadrado de X. Então, você deve estar falando aí. Ah, e por que tem Y mais raiz de 49 menos X ao quadrado? Tem Y mais esse valor porque essa raiz aqui representa apenas o comprimento desse segmentozinho aqui, com extremidades em A e no ponto 0Y. Como eu queria expressar aqui a ordenada do ponto A, eu tive que adicionar Y à medida do cateto do triângulo. Então, esse cateto daqui para cá mede raiz de 49 menos X ao quadrado. Basta aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Só que, como eu quero a ordenada do ponto A, eu coloquei Y mais esse valor, já que daqui até aqui mede Y. De forma análoga, encontramos a abcissa de B, através do uso do mesmo teorema, no triângulo de vértices P, B e X₀. Observe o triângulo de vértices P, B e X₀. Esse ponto aqui é o ponto de abcissa X e a ordenada 0. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Ele tem hipotenusa medindo 3. Um dos seus catetos mede Y, esse cateto aqui, já que a ordenada de P é Y. Se um dos catetos mede Y e a hipotenusa mede 3, o outro cateto, que é essa distância de X até B, mede raiz de 9 menos Y ao quadrado. Basta utilizar o teorema de Pitágoras. E, de forma análoga, como a gente queria colocar aqui a abcissa do ponto B, a gente colocou X mais esse valor, pois a distância da origem até a abcissa de P é X. E a distância da abcissa de P até o ponto B é o cateto do triângulo, que é a raiz de 9 menos Y ao quadrado. Então, a gente adiciona esses dois valores para encontrar a abcissa do ponto B. Como esses dois triângulos são semelhantes, temos... Repare que os dois triângulos retângulos são mesmo semelhantes. É claro que eles possuem ângulos de 90 graus, eles são triângulos retângulos. Mas os ângulos correspondentes também têm a mesma medida, devido ao fato do segmento P0Y ser paralelo ao eixo horizontal e devido ao fato do segmento X0P ser paralelo ao eixo vertical. Então, você tem esse ângulo igual a esse ângulo e esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui. Portanto, os dois triângulos são semelhantes. E a gente tem o seguinte. No triângulo grande, o cateto que fica em oposição a esse ângulozinho aqui é esse cateto aqui. E a gente já calculou que ele é raiz de 49 menos X ao quadrado. E o cateto que fica em oposição ao mesmo ângulo no triângulo pequeno é esse cateto aqui. e ele mede Y. Portanto, você tem raiz de 49 menos X ao quadrado no grande e você tem Y no pequeno. Agora, esse outro cateto aqui, no grande, mede X. Ele é o cateto que está em oposição a esse ângulo aqui em cima. O cateto que está em oposição ao ângulo com a mesma medida no triângulo pequeno é esse catetozinho aqui que a gente já calculou como sendo raiz de 9 menos Y ao quadrado. Então, o que é X no triângulo grande corresponde a raiz de 9 menos Y ao quadrado no triângulo pequeno. E a gente foi capaz de escrever essa proporção. Multiplicando os meios pelos extremos, a gente obtém o seguinte. Raiz de 49 menos X ao quadrado vezes raiz de 9 menos Y ao quadrado está aqui. E X vezes Y também está aqui. elevando ao quadrado dos dois lados, nós temos essa expressão aqui que é equivalente à anterior pelas características do problema. Agora, realizando a distributividade, a gente tem 49 vezes 9, 441. Menos X ao quadrado vezes 9, menos 9X ao quadrado. 49 vezes menos Y ao quadrado menos 49Y ao quadrado. Menos X ao quadrado vezes menos Y ao quadrado. Menos com menos dá mais. Você tem X ao quadrado e Y ao quadrado. Que é bom, já que a gente pode cancelar essa parcela com essa outra que tem igualzinha do outro lado da igualdade. Resultando apenas 9X ao quadrado mais 49Y ao quadrado menos 441. Repare que eu cancelei esse cara com esse cara e o que sobrou foi multiplicado por menos 1. Por isso que você tem aqui, em vez de menos 9X ao quadrado, apenas 9X ao quadrado. Em vez de menos 49Y ao quadrado, mais 49Y ao quadrado. Ao invés de 441 positivo, você tem menos 441. Nós multiplicamos por menos 1 sem medo, porque quando a gente cancelou esse cara com esse cara, do lado direito da igualdade sobrou zero. E zero vezes menos 1 continua sendo zero. Então, a equação que descreve o deslocamento do ponto P em função da sua abcísta X e de sua ordenada Y é essa daqui. 9X ao quadrado mais 49Y ao quadrado menos 441 igual a zero. O item correto é o item C. Observe aqui no GeoGebra uma animação que eu fiz para descrever a situação do problema. Você tem aqui a haste AB localizada na sua posição inicial, ou seja, com a extremidade A na origem do plano cartesiano e a extremidade B 10 metros depois na horizontal. O ponto P foi fixado a 7 metros de distância do ponto A e a 3 metros de distância do ponto B. Eu vou fazer com que o ponto A se desloque em direção a esse ponto aqui de abcísta zero e ordenada 10. Ao mesmo tempo, o ponto B vai se deslocar em direção à origem do plano cartesiano. Repare que, à medida que a haste vai se deslocando, o ponto P descreve um arco aqui da elipse. Veja. Eu vou apagar aqui a elipse e vou habilitar o rastro do ponto P. Veja que, à medida que o deslocamento vai acontecendo, o ponto P descreve um arco de elipse. Então, não apenas nós descobrimos que a equação do lugar geométrico traçado pelo ponto P é essa equação aqui, mas também vimos que ela corresponde a uma elipse. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, por favor, clique em gostei e adicione esse vídeo aos favoritos. É só isso que eu lhe peço em troca de produzir material gratuito para o YouTube. Só o que eu peço é que você ajude esse canal a crescer. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. tchau! Tchau!